Quando o assunto é comprar, o consumidor sempre encontra uma motivação. Black Friday, né? Black Friday. É. Por quê? Porque sempre é mais desconto. Eu gosto bastante do Natal, mas Black Friday também é pra gente aproveitar as promoções, né? Black Friday, Copa do Mundo e Natal. Pois é, um fim de ano movimentado está se aproximando. E com ele muitas expectativas e ofertas. O comércio também já se prepara. Mas será que os meses de novembro e dezembro vão pesar no bolso da população? Ou é possível dar um jeitinho? Eu espero que em todos os setores as ofertas estejam boas. Porque assim, a gente trabalhou o ano inteiro esperando chegar isso. Pra gente poder pelo menos comprar, renovar os móveis, comprar presentinho pra todo mundo. O momento é o momento de economizar, no momento. Mas nada, né? Impede da gente dar uma pesquisadinha aí pra ver como que tá os preços. Por enquanto não. A grana tá curta, o negócio tá feio. Maria Eduarda está de olho na Copa do Mundo, que começa no próximo domingo. Encontrou uma vuvuzela do jeito que queria pra garantir a festa. Primeiro agora que a Copa tá mais perto, depois a gente pensa no Natal, depois Ano Novo. Vamos indo pro Orden, que não bagunça a cabeça. E nem o bolso, né? Seja Natal, Copa ou Black Friday, opções não faltam. O comércio se preparou para oferecer o melhor. Nesta loja, por exemplo, é possível encontrar árvore de Natal com preços bem atrativos. Além de muitas opções em artigos para Copa e os super descontos em presentes de fim de ano. Eu posso dizer pra você que mais de 20% da minha venda total é relacionada à sazonalidade de Natal e Copa do Mundo. Manter a tradição do Natal é a motivação da dona Anícia. Ela foi às compras de artigos de decoração. Mas faz questão de lembrar que a data não é apenas para consumir. Espero que seja o Natal abençoado, né? Porque nós estamos num Brasil tão difícil, não? Então, espero em Deus que nasça Jesus no coração de todo mundo, né?